Cara, você sabia que existe Tinder na época medieval nos jogos? Você vai falar assim, nossa, já sei, pra encontrar lindas donzelas. Não, cara, os pais das donzelas não deixam elas entrar no Tinder medieval. Na verdade, o Tinder medieval que chama QuestMatch.com. O que que é isso? É um jogo, praticamente, de browser, só que não pra todos os browsers, né? Eles funcionam só em Firefox, Internet Explorer ou Opera. Então se você só usa o Chrome, você vai ter que baixar ou procurar lá no seu computador o Internet Explorer pra jogar esse negócio. Mas é muito simples, é como se fosse um Tinder. Você vê o perfil de alguns aliados pra sua aventura medieval. Sim, que é um Tinder que só vai ter alguns caras barbados ali. Você vai usar seu iPhone, não, não é iPhone, é iStone. E vai encontrar ali o perfil de bravos aventureiros. Aí você olha e fala assim, esse cara aqui tem um perfil pra entrar na minha equipe de aventureiros contra meus inimigos, então eu vou dar um like aqui. Daí, se o nobre guerreiro quiser entrar na sua equipe, ele vai te dar um like também, vocês vão conversar e vão acertar pra entrar em uma missão. Daí, é como se fosse um jogo de RPG mesmo. Você vai combatendo os seus adversários, você vai usar a estratégia de recrutar um cara que tem mais habilidades, mais armadura, mais vida, mais ataque, mais velocidade e vai construir assim o seu pelotão pra lutar contra as forças do mal. Que bizarro, né? É um jogo bem simplesinho, vou deixar o link na descrição desse nosso vídeo no YouTube pra você acompanhar esse Tinder medieval chamado QuestMatch.com Game Over